Oi gente, tudo bom com vocês? Vou gravar esse vídeo aqui fazendo a empada, essa aqui é a minha mesa de mármore Esse é o jeito que eu achei de gravar aqui na minha sala, na minha mesona onde eu monto as minhas coisas E vamos lá, tá? É a empada que eu vou montar agora pra vocês Olha gente, uma banha, se você não quer fazer sua banha, essa é uma banha da sadia, tá? Ó, é assim que você vai ver ela no mercado Ela tá custando entre 8,50 a 9 reais, tá? Mas é capaz de você achar ela até de 10 reais também Aí você vai colocar ela na sua mesa, 350 gramas só Ô, 350 gramas não, tô louca 250 gramas, tá gente? Que a receita que eu tô passando pra você é de 250 gramas de banha É a de 100 empadinhas que você vai fazer Aproximadamente nessa forminha que eu vou te mostrar Aí você vai pesar aqui na sua balança Você vai ligar ela e vai pesar 250, como eu sei mais ou menos quanto que é 250, eu já coloco meio que certinho Olha gente, vocês vão ficar doidas comigo, olha pra isso Deixa eu ver se dá pra mostrar pra você Como eu já tenho tanto costume de pesar as coisas que eu já sei mais ou menos quanto que vai dar Nossa, agora minha balança ficou doida Deixa eu regularizar aqui E assim já vai se passando Olha aqui 247, dá pra vocês ver? Ai, tá caminhando Tentei parar ela, mas ela tá meia doida essa balança aqui Aqui tem, ó 250 gramas de porco 257, eu vou tirar o biquinho aqui Tô doidinha hoje Ó Aí pronto, agora se foi ali Aí você vai colocar na sua mesa 250 gramas de banha Aí você vai abrir sua farinha E vai colocar A metade da farinha, tá? 500 gramas Deu uma mexidinha nela Tem um quilo sua farinha? Tem um quilo, não tem? Você vai abrir um buraco nela no meio aqui, ó Aí você vai colocar A metade do seu pacote Deu pra ver aí que eu coloquei a metade do pacote? Só que aqui é capaz ainda de você Precisar usar Ó Você vai abrir um buraco no meio Abriu um buraco, colocou a sua banha Colocou a sua farinha Aí você vai quebrar o seu ovo Lá No meio Da sua massa, tá? Quebrou o ovo? Aí é isso aqui Peraí que eu esqueci do sal O sal? O sal? De sal você vai usar Uma colher rasa de sal Ó Tem uma colher rasa de sal aqui Vai colocar aqui Aí você vai ter que vir Com a sua mão, ó Pegando na sua banha Esse vídeo aqui provavelmente Ele vai ficar meio longuinho Porque tem gente que tem dificuldade pra prender Se você tá com Com pressa pra ver o vídeo É isso aqui, tá? Que você vai ter que tá fazendo Até você sentir ela esfarelar na sua mão Tá bom? Aí quando você sentir ela esfarelar na sua mão Aí você vai começar a sovar É isso aqui Você não precisa mais nada Que sua Que sua mão no momento Eu esqueci pra variar do tom duro Peraí, gente Ai, Babi, mas eu não tenho pão duro Aí você vai usar a sua espátula de bolo mesmo Que você foi lá na loja de um real E comprou uma espátula dessa Só pra você fazer isso, ó Puxar a farinha Quando a farinha tá correndo muito pros lados A massa começa a correr muito pros lados Aí você vai usar isso aqui Só pra você fazer isso aqui Ajeitar ela no meio de novo Entendeu? Só pra isso Eu tenho pão duro Mas ele tava meio difícil ali Aí eu peguei essa daqui Que eu acabei de lavar E já tava no escorredor É isso aqui que você vai fazer, ó Aí eu já fiz o meu recheio de frango Porque as empadas, gente É o seguinte Essa empada minha aqui Ela é dois reais Essa que eu tô fazendo aqui agora Então eu não faço de camarão A não ser quando eu acho, né? Camarão baratinho Eu não faço de carne seca Porque se é uma coisa barata Tem que ser feita de coisa barata também E o que que é barato? O frango O frango é muito barato Você já tá vendo daí Ela esfarelando já Como é tão rápido Minha mão é quente Então Ajuda A banha A banha pega o calor da minha mão E E já vai derretendo Na farinha de trigo Sabe? Já vai derretendo Tem gente aí que tá com dificuldade, né? Pra fazer a empada Gente Empada é a coisa mais fácil de fazer Eu também achava Nossa, empada Como que faz esse negócio? Pelo amor de Deus Eu lá no passado, né? Mas é não Uma coisa difícil de fazer, não Você Só precisa aprender Depois que você aprender E põe em prática A primeira vez que você Que você fizer Você já vai ver Que é a coisa mais fácil Que tem pra pessoa fazer É mais fácil de fazer a empada Do que fazer bolo, sabia? É mais fácil você aprender A fazer a empada Do que você fazer os bolos Aí eu vou Sovar aqui a massa A massa daqui a pouco Pra você ver, ó Rapidinho Rapidinho Você vai Juntando ela com os farelos já Sabe a massinha de criança? Quando ela começa a esfarelar Que você pega a grandona E começa a catar as pequenininhas É assim que acontece com a empada A grandona pega as pequenininhas Quando você vê que ela vai estar pronta Aqui não precisa mais de nada Viu, gente? Ai, Babi Tava fazendo uma empada Ela começou a ressecar Eu taquei água Se você tá com a água Ela vai desandar Não coloca mais nada aqui Pelo amor de Deus Aí agora você vai usar Suas duas mãos Quando você ver Que ela já tá um monte assim, ó Você já tá conseguindo pegar no monte Você vai Começar a usar Suas duas mãos Pra ir sovando Essa massa, tá bom? O celular tá em cima da mesa Viu, gente? Porque como eu falei pra vocês Eu não tenho tripé, tá? Eu achei um jeitinho De colocar ele aqui em cima da mesa E assim a gente vai indo A banha Minha banha Eu devia ter tirado ela da geladeira Essas duzentas e poucas gramas Duzentos e cinquenta gramas Porque ela aqui Ela tá gelada Por isso que Ela ainda não absorveu Toda essa massa aqui Porque ela tá gelada Ela tá sentindo a quentura Da minha mão Por isso que ela vai Ela vai Se misturando aqui Com a farinha Sentiu a quentura Da minha mão Olha só E assim você vai Pegando as partinhas Que vai soltando Tem gente que já trabalha Quando ela chega nesse ponto aqui Tem gente que já trabalha com ela Nesse ponto mesmo Quando ela já tá esfarelando Ela se juntou tudo Tem gente que já fala Já tá pronta Mas a minha não A minha ainda não tá pronta Ela só tá pronta Quando Ela parar de esfarelar tanto Que fica melhor Pra você colocar nas forminhas Entendeu? Ai Babi Onde que você aprendeu Essa massa aí Na vida A vida que me ensinou A maioria das minhas receitas De antigamente Eu só aprimorei Depois que eu Depois que eu consegui A internet Depois que veio a internet Na minha vida Na nossa vida Né gente A gente só aprimorou O que a gente sabia Que como dizem Como diz o ditado Duas cabeças Pensa melhor que uma Às vezes você tem Uma receita Mas tem pessoas Que aprimoraram Aquela receita Que você tem Então hoje em dia Graças a Deus Temos o Youtube Onde as pessoas Compartilham a receita Ai a gente vê As receitas das pessoas E vai testando Pra ver se dá certo Aí quando dá certo A gente já corre Pro nosso caderninho Que a gente não sabe Até quando vai Vai durar o Youtube Também Pelo menos O nosso caderninho É mais garantido A gente pega Uma receita Às vezes De uma pessoa Faz Gostou Depois Não anota O nome da pessoa Não anota nada Quando a gente vai Precisar fazer a receita De novo Cadê Não lembra do nome Do canal da pessoa Não lembra do nome Da pessoa Não lembra nada Aí acaba perdendo A receita Então quando a gente Anota É bem melhor Essa receita aqui Gente Eu tenho ela Há muitos anos Viu Há muitos anos Só que ela não era Boa desse jeito Aqui não Que eu sei Que eu sei fazer Agora não Ela era Um pouco mais Quebradiça Gostosa Porém um pouco Mais quebradiça Não era ainda Nesse ponto Que eu tinha Chegado com ela Não Aí aqui Agora você pode Usar o rolo Você pode usar O que você quiser Agora Para abrir Mas ela é desse jeito Que ela fica Pronto Já está pronta Aqui nossa massa Vou fazer aqui Para o vídeo Não ficar muito longo Porque isso aqui É só para você Entender mais ou menos Como que é Entendeu Ela fica assim Não é para você Pegar ela E ela está Assim Toda feia Você tem que Pegar ela E ela está Mais bonitinha Entendeu Aí eu gosto De sovar Até parte Por parte Deixar ela Bem mais lisa Eu conto Eu sou meio Que doida Eu conto Quantas vezes Eu meio Que sovei Uma parte Dela Depois eu Sovo a outra Parte o mesmo Tanto Para não ficar Tão pesado Para mim Porque eu já Melhorei De uma tendinite Braba Que eu tinha Viu Aí essa partinha Aqui que eu Já sovei Eu vou mostrar Para você Como que você Vai fazer A sua Você vai fazer A sua bolinha Vai amassar Ela na sua mão Vai amassar Ela na sua mão Vai pegar Uma forminha Uma forminha Desse tamanho Aqui É a forminha De dois reais Tá gente Ó Como ela fica Na palma Da minha mão Não sei se está Dando para você Ver direitinho Você vai colocar A sua massa Aqui dentro E vai fazendo Subir Sabe Não sei como Que está a qualidade Desse vídeo Gente Porque aqui A sala Está muito clara Pode ser que o vídeo Até fique meio escuro Quando está muito clara Assim Você vai tirando As beiradas Vai deixar O mínimo De massa possível Gente Você vai deixar A sua massa fininha Viu Nada de fazer Empada amassuda Não Viu O povo não gosta A massa Ela O povo quer sentir O sabor da massa Mas o povo quer sentir Mais o sabor Do recheio mesmo Aí pronto Ó Você forrou A sua empadinha E você vai fazer A tampinha Que é o mesmo esquema Mas o esquema Da tampinha É melhor você fazer Até com rolo E depois tampar Todas de vez Aí a tampinha É o seguinte A tampinha Tem que ser bem fininha Viu Você vai vir Vai jogar Ainda não deu Aqui Tô fazendo Tô fazendo Sem o recheio Ali Porque o recheio Tá no congelador Que eu acabei De fazer o recheio Pra você Colocar o recheio Aqui dentro Tem que tá frio Viu O recheio Tem que tá frio Não vai esquecer Disso não Pelo amor de Deus Porque na hora De assar Se você colocar Recheio quente Aí não vai dar certo Viu Ó Tá uma formiga Oxi Passou uma formiga Aqui Achei que era uma formiga Ali Não Foi um Algum Algum Bicho que passou Aqui na sala Às vezes entra Abelha Aí você vai fazer Na sua mão A massinha Mas pra colocar Aqui é melhor Com recheio Mesmo Já vou fazendo Todas agora Já vou fazendo Todas aqui Foi só pra te mostrar Como que tem que ficar A sua massa Tá É desse jeito Aqui o nome Dessa massa É uma massa podre Tá É uma massa podre E você vai se dar Muito bem Com essa massa Viu gente Não sei como vai ficar A qualidade do vídeo Por isso que eu já Vou encerrar por aqui Pra não fazer um vídeo Um vídeo longo E ruim né Isso aqui foi pra te mostrar Como que você vai estar Fazendo suas empadinhas Tá gente Então ó Um beijo E tchau Fica com Deus E vamos que vamos Tá Essa receita aqui De 250 gramas Dependendo da sua forma Ela rende até 60 Viu Se a sua forma For um pouquinho Maiorzinha que essa Essa daqui É a número Essa daqui É a forminha Número 3 Se não me engano Essa daqui É a forminha Número 3 Se você quer vender Em padrão real Faça número 1 Tá Então gente Um beijo Tá Tchau